Música 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 Boas pessoal daqui é o Tegócio Mocinho. Pessoal desta vez uma vez em The Rise Son Of Rome. E mano estamos aqui para mais um vídeo random. E eu tenho jogado aqui o Rise Summer Fone Este jogo é simplesmente, brutalmente Este jogo inicialmente tinha-se feito só para a Xbox Mas eles depois adaptaram-no para o computador E eu decidi pedir a G2A Por isso desejar um grande obrigado a G2A Que nos arranjou aqui Rise Sun of Rumble Vocês já sabem, se quiserem comprar jogos para PC baratos E 100% de confiança, pessoal Tenho aí sempre o link em todas as descrições da G2A E com o código Tiago Fica mais 3% barato Por isso que se quiserem jogos, já sabem G2A, está aí o meu link Comprei sempre por esse link, que é para depois no futuro termos mais giveaways E utilize o código Tiago para 3% de desconto Manos, este vai ser um videozinho random De Rise Sun of Rumble Um videozinho random aqui para o canal Manos, eu acho que este jogo está brutal Tem uns gráficos extremamente lindos Uma jogabilidade muito fixe É um jogo tipo de fight, 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 fight Eu, pelo menos do que joguei até agora Gostei muito, gostei muito do jogo mesmo E acho que o jogo está muito bom mesmo Em termos de tudo, está um jogo bom Um jogo fixe de se jogar De se jogar, tipo Rise Sun of Rome Pelo que eu percebi da história Eu ainda estou a fazer um pouco da história Ainda joguei pouco Nós fomos atacados por barbarians Barbarianos, tipo, os bárbaros E o que aconteceu foi que mataram a minha mãe A minha filha e o meu pai Pronto, eu agora estive a defender Fomos invadir uma torre Que foi aquela torre ali E agora vou continuar o jogo com vocês É tipo uma reviewzita de um jogo Um bocadinho de uma review Não é review, a bem dizer é mesmo Uma review do jogo, digamos assim Prontos, nós tínhamos, eu tinha distribuído uma torre Agora, regroupe your man O jogo vale bem a pena ou dene-se Ainda está mais barato, não é? Hora of coming Quando o jogo está muito bem spoiler Escapa Pula, estou a perder a boa vida Que puta, sai, sai, sai Manos, vamos lá deixar o likezinho Nem que seja por estes fantásticos gráficos Manos, temos que admitir que os gráficos são brutais Os gráficos deste jogo estão simplesmente brutais E lá, levanta, Zé Temos que recuperar os nossos homens E tomar contra de vida, estes ligado assim Bora, 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 bora Anda lá, anda lá, anda lá, já não estás atorgoado Bora, 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 bora Já é para andar a fight? É o que eu digo, este jogo é fight Fight, 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 fight Vai, vem, isso Olha atrás, olha atrás Bem, isso, bem, vem, vai, vai Olha atrás, olha atrás Defender, isto tem umas mecânicas fixe Olhem só isso, dá-o Garganta cortada Juro, mano, o jogo é muito, muito fixe. Tiro o escudo. Isto é andar a fight agora só. Vou lá atrás. Vem, Tiago. Olha cá. Olha atrás. Juro, vai andar muito gastado. Olha atrás. Vem aí, vem, Tiago. Bora. Olha atrás, olha atrás. Vem cá, vem cá, que eu já estou a f***. Vem cá. Olha atrás. É o que eu digo, este jogo é um bocado o rato. Pode ser o mirinho e o rato não é nem mal. É mesmo o domingo. Vem cá. Mas o jogo está brutal. Um ataque especial. Ah, não deu. Olha atrás. Direita, direita, direita. E o culpado vai fazer estes ataques, juro. Olha no ataque. Olha atrás. Ai, fica p***. Eu acho que este não sei quem eu consigo defender. Há uns que não dá para defender. Dá o braço fora e agora na garganta. E ainda vai dar uma socalhada. Olha atrás, olha atrás. Vamos lá. Ah, tem aqui o chefe atrás. Vamos a estes aqui, que estes são mais fortes. Vamos a estes aqui, que estes são mais fortes. Ah, tem aqui o chefe atrás. Vamos a estes aqui, que estes são mais fortes. Uh, esse mantão. Desclear the beats of enemies. Ok, limpa os inimigos. Oh, calma, p***. Mas estás-te a mandar a quem? Estás-te a mandar a quem? Não te mandes para mim, p***. Olhe atrás, olhe atrás. Ai, Jesus, mas eu adoro estas catecinas. Isto tem que dar como mais fixe. Ok, temos que tomar conta desta bandeira dita. Já está, check point. Troi, tem que... Ok. Tomar conta da barricada e destruir aquela p***. Bora, bora. Isto é bem fixe, mano. Olhem para isto, olhem para isto. Eles vão atirar setas e nós continuamos. Querem ver? Olhem. Oh. Aí está, bora. Bora outra vez. Juro, mano. O jogo está épico, mano. Joatório este jogo. Vem, 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 vem. Uh. Jesus, matamos quest, matamos quest. É épico. Vigionários, Cáu. 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 Estou mandando uns de cada vez. Tivemos, Cáu. Agora. Vem, já matamos quest. Já matamos quest. Cáu. 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 Acabou. Game over. Tudo morto. Bora guardas. Isso foi. Vejam, tá demais. Vigionários, cáu. Bora, bora, bora. Agora é feito, agora é feito. Siga. Consegue subir aí? Consegue. Opa, opa. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Bem. Temos que ir onde? Take the barricada. Ok. Kill the archers. Legionários! Formam a minha vida! Bora, venham todos! Vamos lá, lados! Vamos pegar essa fortuna! Move, move, move! Point of defense is in position! Archers, watch out! Archers! Sempre enviar, sempre enviar, sempre enviar. Peguem mais, peguem. Vamos enviar setas. Vamos! Não, não enfia já! Poupa, 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 poupa! Poupa que não acerta! Apanha, apanha, apanha! Compra! Come on, man. Já tens? Mas eu não tenho, tenho que ir apanhar. Onde é que está? Está lá embaixo. Apanha aí, apanha aí! A linha precisa de apoio! Senhor, a Maratza está chegando! Nós não temos o menino para esperar por muito mais! Onde está o apoio? Esta linha não pode nos ajudar! Ajuda-nos! Vem! Ali, ali, ali! Caralho, mas não faças disso, mano! Fireball! Bora, 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 bora! Mataram! Mataram! Vem lá, toma conta disso, bora! Arqueiros ali, arqueiros ali, ok! Está-se bem, está-se bem! Mas o jogo é muito fixe, mano, juro que o jogo é muito fixe! Está uma revisita diferente, mas é muito fixe! Onde é que eles estão? Ui, onde é que eles estão? Oh, 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 oh! Como é que eles vieram para aqui? Eu nem vi! Ei, eu sou um buejo, mano! Um buejo a mim, meu! Por favor, eu sou o Bacom 5! Por aí, Fender, isso! Fender... 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 Ah, caralho, essa cama! Assim, ó! Assim, ó! Ih, Jesus! Garganta acutada! Meu, meio típico! Um... 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 Oh... Um... Hum... Um... Um... Ah, para ti! Agora dois, vou matar dois, ela me meteu, mas é? Tau! Cabeça fora e... Tchuu! Tchuu! Adoro estes contos, adoro estes contos! Tau! Há não lá que os avançar mais! Já tá! Há mais? Há não lá, não há? Há não, não tem! Há não, não tem! Há não lugar a vida de novo! Há um golpe que estes tentando! Pelo menos nós temos que atacar rápido! Óh, como é isto? Cabeça fora? É verdade! Tchuu! 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 Tchuu!!! E aí Estou indo para isso, mano Tá bom Tu, não, 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 olha Aposto que não me deixe comigo Basta, mano, que queira Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Pega-se fora e eu vou na garganta! Isso mesmo! Isso mesmo! Isso mesmo! Não é aqui! Não! Uh, garganta fora! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Pessoal, eu aqui mexo mais muito! Vocês são capazes agora de comer também bué porque eu mexo no bué! Isso! E agora estamos ali o outro! Também temos aqui este! Estes comos! Estes comos! Estes comos! Estes comos! Estes comos! São os melhores comos! O que foi? É para ir para ali? Lá! Seria! O burning! Pegue-os para a direita ou pegue-os para a posição de direita. O que é isso? Ei que mal se pode Tiago. Ia pua és mano. Vai, espera aqui mais. Ai 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 ai. Que exagenda. O que é isso? Mas por que ela não fala muito, eu só tenho mesmo que tentar pressionar. O que vocês já viram é sempre forte. Este jogo é muito forte, mas eu acho que é fantástica. Você me matou. Vamos matar os dois. I este. I este. I este. Caralho. Vamos matar os dois. Vamos lá. Não, não, não. Não vou matar já. Para tu. Não, não. Que me esperava. Me cago. Tu ato mano. O jogo é bem da ficha. Oh Zé. ...Vá numa escudada e agora vai ficar um forte. E agora? Bória, bóra, bóra, bóra. Onde? 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 Isto é, Get the Power, Sit the Full Power. Onde? É por aqui? Uh. E aqui é isso, velho. Não tenho daquelas Eros. Em frente! Para a piscina! Volte-se! Retreat! Ah, agora é Retreat? Binde? 5 arqueios de escuta comigo, não é bem-nos. Uh, Jesus, grega-me daqui. Cá, este está com um gráfico espetacular. Pronto, pronto. Está a descer a ponte? Uh, olha ali um fagote. Como é que eu vou para ali? Ui, agora fiquei meio que... WTF, o que é que eu tenho de fazer? Acho que digo, aparece, aparece. Oh, mano, assim não. Vamos descer a eras. Dois abaixo. Vamos pegar aqui mais arrows. Está ali, anda lá, anda lá. Para baixar o ponto. Tal. Oh. Mais uma e... Tal. Mais uma, mais uma. Tal. Ei. As próprias mecânicas do jogo estão muito fixe. Está espetacular o jogo, é sério. Eu estou a jogar com tudo ao máximo. Jogo tipo a sessenta, a noventa FPS. Está mesmo muito fixe. A checkpoint, isso não vai ser bom. A checkpoint. Vamos lá. Sobe aí, chefe. Daqui. Parabéns, vai! Vamos lá. Um destino mudou-me. Já era. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Não há nada, não há nada. 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 Capitura o catapulto. Apeça-o na torre. Signale-o quando estiver pronto. Será que vou usar isto? É pronto. Aqui, bora. Vamos lá para a outra sala. É o quê? Catapult Integrity. Ah, é bem fácil, mano. Onde está aí, entendo? Bem, já está. Não há nada. Não há nada. O laço foi a minha arma. Não há nada. Dover pertence aos britânicos agora, joven. Vamos lá, vamos lá. Existe-o com 7. É isso. Vamos lá. Isso já é. Faca! 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 Vem! Ui ui! Vai cair aqui! Merda! Vai aqui! Merda! Sai rápido! Sai! 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 Isso! Cai! 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 Arrota! Olá! 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 Vem num chão de lança! Ah, caralho! Tenho que matar este já! Este não dá para defender! Há cá, pijar abaixo porque não dá para defender os seus ataques... É melhor já ir se cobregar! Tente! Estadar e atire-me! Boa! Tente! E o que é isso? Sai, que eu morro! Sai, que eu morro! Hello! Eu morro! Onde, onde, onde? Onde? Ok, esse aqui não dá para conseguir. Sai, 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 sai! O que é isso? Sai, 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 sai! O que é isso? Isso acontece, não está para contar com isso! Não está para contar com isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ei, o que é? E o que é? E o que é isso? E o que é isso? É isso que é um boss, tipo... Estou fredido! Estivesse para ser bada forte, foda-se! Devear o líder! Temos o líder! Estou fredido, mano, e não para mais o gajo não dá para esquivar os ataques dele! Ah, que innings do mito! Esses, você pode continuar pra quê? Ah! Ah! É aí! Ah! 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 Ele é só os ataques de todos Se eu estava a clicar no x, teve que ele saltar E o gajo não salta-me Não lá mano, tu consegues Ah anda anda gordo da merda Anda que eu já te vou dar cá a ti Ah anda Eu vou batalhar meu filho Siga o soco Não se eu deslizar em vez de caça Ah anda que difícil Não se eu deslizar em vez de caça Que difícil Eu posso ao matar ganhar vida Depende desta cena que eu era aqui selecionada E o medo da vida que é para... Não sei se também já eras, vai lá para baixo Também já vais Está a tuvar, é um... Vá lá Vá lá Vá lá Agora eu e tu, filho Uuuu Estás muito forte, cara Vá lá para baixo Vá lá para baixo Não deu para ir lá para baixo Pena de caramba Vá lá para baixo Vá lá para baixo Vá lá para baixo Vá lá para baixo Mas vamos chegar por aqui neste review deste Rise Son of Rogue Eu acho que o jogo está simplesmente épico Se vale bem o dinheiro dele Se vocês quiserem comprar já sabem Tem aí o link da G2A E nós já dominámos isto aqui tudo Manos, é um grande jugon mesmo Um jogo simplesmente brutal E eu pelo menos estou a gostar de jogá-lo E decidi trazer então Onde teremos aqui uma review Um joguinho random aqui dele ao canal Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal Não esqueçam de deixar um likezinho, já sabem Um grande obrigado a todos que assistiram Pessoal, logo temos um boazinho às 6h30 Um grande abraço, até logo e fui! 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 Um grande abraço, até logo e fui!